E aí, qual foi a minha velocidade? Sei lá eu, só consigo ver isso na passadeira Não, passadeira Oh, e o Tiago Monteiro? Monteiro, ativo Tiago Monteiro? O meu assistente pessoal eletrónico, como o do seu telefone Não me diga que não tem telefone Os carros de corrida não têm telefone, Cruz Tiago Monteiro, diz-nos a velocidade do Sr. McQueen Arrastrear Vou ficar o mais perto que puder O seu fato vai transmitir a velocidade ao Monteiro Fiz, como queiras, vamos a isto O seu fato vai transmitir a velocidade do Sr. McQueen